Olá, meninas! Olha eu aqui mais uma vez, trazendo uma dica bem legal com embalagens de xampu. Essa daqui, embalagem de xampu, xampu, sei lá. Essa daqui, que é xampu infantil, palmol livre, que diz, eu acho. Aí, lá na tela do meu computador, mas eu não aconselho a fazer, porque eu já tenho cuidado, risco lá bem devagarinho. Vou no Google, boto molde para bichinhos, né? Molde de bichinhos, lá aparecem vários de todo tipo de bichinho, e eu risco no papel e corto, tá? Cortei de um ursinho pra ensinar vocês como cortar um ursinho aqui e fazer um porta-trego. O primeiro passo, lembrando, deixe logo aí o seu like, gente, se inscreva no canal. A gente vai tirar essa parte aqui, de cima da boca da garrafa, já lá em cima mesmo, lá na... Chegando na tampa mesmo, tá? E vamos... E os vizinhos estão ali, com os voados de novo. Sempre é assim nos meus vídeos, todo mundo já sabe quem é inscrito no meu canal. Que é que todo mundo tem criança, gente. A gente vai tirar essa parte, gente, até a altura que eu vou querer o meu potinho. Deixa eu ver aqui. Meu potinho... Deixa eu medir pra vocês a altura que eu fiz o primeiro, que agora eu vou mostrar pra vocês o que é. Ele tem nove centímetros e meio. Então, vai ter aqui nove centímetros. É importante eu saber a altura que eu quero o meu potinho, tá? E vou tirar a parte de trás até a altura que eu quero o meu potinho. Vou tirar uma parte de trás todinha, sem dar a altura que eu quero o potinho. Aí... Venho aqui e tiro assim. Sem medo, porque a gente vai já... Ajeitar, tá? Ficar assim, todo torto. O importante é fazer isso aqui. Venho aqui com a tesoura e ajeito o potinho da frente. Não é obrigado todos os potinhos ter o mesmo tamanho, não. Esse aqui eu acho que ficou até menor o pote. Não tem problema, não. Mas, geral, nove centímetros dá pra pôr lápis. Esse aqui ficou com menos. Aí eu vou cortar, arrojando aqui o molde. Eu uso essa tesourinha porque essa tesourinha aqui é ótima pra fazer cortes pequenos, assim, arrojando assim. Mas vocês podem, quem tiver prática no estilete, usa o estilete. Ou então você usa a tesoura grande. Eu gosto de usar essa miudinha minha aqui. Eu tô arrojando o molde aqui, que tem na minha embalagem de xampu. Xampu. Gente, esses bridos de xampu é bom demais pra você fazer artesanato. Aí eu venho aqui, corto até a altura do pescocinho, ó. Isso aqui é nas costas do pote, tá, gente? A gente tira uma banda da frente, deixando a altura do copo. E com a parte de trás, a gente faz a parte de trás. Vocês viram que era atrás da garrafa aqui, né? Aí pronto. Aí a gente vai tirar aqui nosso molde, porque eu já cortei. Aí a gente vai acertando bem bonitinho, pra ficar aquela coisinha bem fofinha. Aí a gente vai pintar dentro, tá? Eu vou usar aqui a tinta PVA, mas eu aconselho vocês a usarem piloto, aqueles pincel permanente. Vamos contornar. Contornar. Fazendo o formato que tem o uso. Era bom eu usar marrom aqui, mas eu vou usar o preto mesmo. Tô só contornando. Somente isso. Bem nas pontinhas, nas beiradas, sei lá como é que diz. Nas pontinhas onde nós fizemos o corte. Pincelzinho fino. E vou fazendo... É, seguindo o corte aqui com o pincel e tinta preta aqui. A tinta, ela não sai com facilidade, né? Mas, se lavar, é capaz de sair. Mas é mais prático aqui pra mim fazer. Mas aí vocês usem um piloto mesmo, aqueles... Não sai não, permanente. Fiz assim. Aí, aqui no meio, ele tem esse bichinho aqui, que é o rosto dele. Fazer logo o oilhinho aqui. Pra marcar. Gente, ignorem a zoada ali do lado. São três crianças. Fiz o oilhinho só os pinguinhos mesmo. E tem um pano, gente, que eu tô limpando meu pincel, tá? Aí, eu vou fazer... O círculozinho daqui. O ovalzinho, que nem é o círculo. Rosa, porque eu quero a minha... Meu ursinho, uma ursinha. A gente tenta fazer o mais retinho possível. Pra ficar parecidinho, né? Mas, no artesanato, ele também não é essas coisas tão perfeito, porque é uma coisa manual. Não é uma coisa que vai ser imprimido numa... Numa máquina. Mas, na... Uma das características dele é... Ser manual, né? Por isso que não é aquela coisa... Olha. Aí, em cima aí... Tem um... Outra bolinha, né? Que é a partezinha do focinho. Vou botar preto. E só, em cima do rosa... Essa bolinha. Aí, vou fazer aqui... Ou se ele tem... Patas, né? Também, como... A gente vai fazer assim. Aqui. Encontrando as duas, assim. Aí, traz pra cá, porque é a pata dele, né? Vendo? Do mesmo jeito do outro lado. Se quiser, você pode... Vim até aqui. Subir até aqui o pescocinho. E vem assim. Olha só. Embaixo, a gente faz assim. Faz assim. Com o pincel, gente, é ótimo. Mas, eu não tenho pincel. Porque tudo aqui eu trabalho com tinta. Mas, a tinta... Não sei se você tiver esmalte, também dá certo. Esmalte preto. Mas, é melhor você compra um piloto, que você faz todos os bichinhos. Aí, a gente faz a patinha. É só subir ondinhas. Ondinha, ondinha e pronto. E tá feita a patinha. Vamos juntar aqui, que ficou separado. Ó. Pronto. Tá feito o nosso ursinho. Se quiser, quer até colocar alguma coisa aqui no pescocinho. Um acessóriozinho. Um colarzinho. Sei lá. Alguma coisa, você coloca. E a zoada ali continua. Não ligue, gente. As crianças brincando. Mas, eu não tenho como gravar outro horário, tá? Olha só. Elas brincando. Essa zoada toda é brincando, tá, gente? Não é brigando, não. Mas, eu não posso fazer nada. Ó, gente. Eu peguei esse pedaço de madeira. Eu não pintei esse lado, justamente pra vocês verem que é madeira. É uma madeira prensada. Que eu vou caminhar todo dia. Eu passei em frente e madeireira. Que aí, joga um pedaço fora. Eu trago um pedacinho que eu vou usar. Passei aqui um pouco de tinta. Mas, pode ser papelão, gente. Papelão vocês cobrem com EVA e dá certo. Só passei uma sujeirinha de tinta aqui, só pra... E vamos colar nossos bichinhos. Eu fiz um gatinho da mesma forma. Fiz uma girafinha da mesma forma que eu fiz esse aí. E fiz nosso ursinho. Ai, tá mole ainda. O que a gente vai fazer é colar ele aqui. E colocar na mesa de... De a... Das crianças estudar, né? Que aqui em casa... São dois espaços aqui. Porque a minha menina... Ah, sim, gente. Esse da girafinha eu deixei a tampa. Por quê? Porque ele não tem o fundo como esses daqui, ó. Não dá. É o do condicionador. Então, eu deixei de cabeça pra baixo. Pra poder dar certo ele ficar em pé. Vou colar aqui com cola instantânea. Vocês coloquem cola quente mesmo, né? Porque... Hoje eu tô afim de usar essa aqui. Aí, vocês vão colocar aqui lápis. Lápis das criançadas. Ai, Jesus. E vocês podem usar esses bichinhos pra várias coisas. Várias coisas. Olha só. Tá colando ainda, mas ficou assim. Aí, você põe lá na mesa de estudo das crianças. E põe os lápis aqui. As coisas ficam a fofura. Você não joga fora. Isso aqui vai durar anos e anos e anos. E pra quem é jovem, também dá pra botar lá na mesinha da jovem. Com suas coisinhas também. Eu vou até pegar os lápis e vou colocar aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Como é que fica com os lapisinhos. Vou pegar os lápis da minha gata ali. Da minha fofinha. E mostro já pra vocês. Gente, voltei. Já coloquei aqui alguns lapisinhos. Porque o estojo de lápis dela levou pro colégio. Só tinha os quebrados ali. Fica assim. Como se eu estivesse segurando, né? Espero que vocês tenham gostado da dica. Façam. Porque é muito fácil, gente. Cortou o molde, colocou aqui. Vocês podem até pedir aí pra alguém fazer. Sempre tem jovens na casa. Ou conhecidos. Vizinhos que sabem cortar. Vocês podem mostrar a ideia. E pedir pra fazer. Porque se quiser fazer no piscado de olho, tá? Olha só. Aí, gente. Eu cortei também. Essa corujinha, olha. É só que a gente vai fazer outra coisa. E o vídeo tá ficando longo, né? Mas, ó. A gente vai fazer outra coisa com ela. Sabe esses imãs que a gente recebe por entrega de gás, de cor? A gente vai colocar aqui atrás com cola instantânea. Você vai colar essa parte na vasilhinha. A gente vai fazer um... Um recado. Ó. A gente vai fazer assim. Colar aqui. Eu vou colocar dois. Porque como o potinho em si já pesa. Aí, você não tem o risco de cair, tá? Você não. A embalagem. Tá dois. Porque só o que tem aqui em casa é esses... É imã. Porque o povo joga todo dia, ó. Colocar assim. Aí, você pode comprar. Mas, eu tô dizendo a maneira de você reutilizar. E vou botar lá na geladeira. E vou mostrar pra vocês. Aí, com outro, eu cortei esse aqui. Pra colocar o celular. Olha só. Cortei o gatinho todinho atrás. Deixei só as patinhas. Aqui, eu tirei pra colocar o celular. E você põe o celular. Eu não tenho nenhum aqui. Pra botar. Mas, você vai colocar o celular assim. Vai ficar assim. Ou então, um bloquinho mesmo. Você coloca lá no seu... No cantinho. Onde vai tá a criançada. Você coloca desse jeito aqui. Pra botar um bloquinho de recado. Bota o adesivo aqui atrás, né? O imã. E vamos lá. Que eu vou mostrar pra vocês. Como é que a gente vai usar lá na nossa geladeira. Vou levar lá o celular. E fica assim, gente. Na geladeira. Aí, vocês colocam aqui o bloquinho. E o lápis ou a caneta. Né? Você coloca até mais pra dentro. Fica assim. Segurando a corujinha. E quando você escrever o recado, você vai colocar... Pra fora do... Do potinho assim. Tá? E fica assim o nosso recado de garrafa de shampoo. E é isso. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se inscrevam no canal. O canal crescer cada vez mais. Eu tô muito feliz. Muito feliz porque tá crescendo, gente. Não ganho nada. Pra fazer isso. Faço por amor. Pra mostrar. Então, você... Deixa aí o seu like. E se inscreve no canal, tá? Atear um beijo no coração de vocês. A minha corujinha ficou lá na geladeira, tá? E façam porque é simples. E... Fica muito show de bola. Muito legal. Isso aqui pode ser também o bloquinho de recado. Dá pra sua mesa lá. Em algum canto. Porque fica também... Porque aqui só tem uma folha. Tá caindo. Mas você pode deixar assim. É bem facinho de cortar esse gatinho. Olha. Só vocês olharem aí. Olha só. Bem facinho de cortar. E aqui o polvilho me dando vir de shampoo. Quem tem criança e... E... Todo mundo. Se você quiser, só pedir aí pros vizinhos que... Todo mundo dá, tá bom? Tchau. Um beijo. Coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Meus amores. Tudinho. Eu queria até... Era... O canal tá daqui. Mandar um beijo. Pra quem sempre tá comentando coisas boas no meu vídeo. Que é a Jussara Conceição. E a Maria... Eu não sei se é a Raez ou a Raez. Eu não sei. Mas ela sabe quem é. Maria e Jussara. Que Deus abençoe todo mundo. Tá, gente? Mas... Eu digo elas porque tão ali sempre. Todo dia. Assim. Que quando posta um vídeo. Tão lá comentando. E eu gostaria muito que todo mundo colocasse lá a fotozinha lá no seu perfil. Que quando vocês comentam, automaticamente aparece a conta de vocês. Mas não tem a foto do perfil. Eu gostaria de conhecer todo mundo. Se puder, vocês colocam a fotinha lá, tá? Então, tchau. Um beijão. Um coração. Tchau, 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 tchau.